e olá meus amigos jovens dinâmicos tudo bem com vocês hoje eu vou fazer um pequeno resumo tá do que aconteceu no direct pokémon direct que é falar das três notícias que eu vi principais né que são as únicas provavelmente que é primeiro pokémon tournament para o switch tá todo mundo sabia que ia ser lançar não é possível o nintendo não colocar o pokémon no switch é quase um pecado né então tá aí no switch parabéns se o jogo é bom pelo que eu tô vendo né na internet agora a próxima notícia é do famoso gold silver vai estar disponível no pokémon no 3ds virtual console que aquele lá onde ele mula nem mula entre aspas o jogo do pokémon ele fará que exatamente que nem aconteceu com o pokémon red blue você poderá passar os seus pokémons daquele jogo para o poké bank e do poké bank para as novas versões então aí você jovem dinâmico que gosta de pokémon gold silver e gosta de pegar os pokémon pode pegar qualquer pokémon lá você pode passar se você tiver poké bank né e não é só o remake tá é o pokémon gold silver do game boy color tá não é o remake não agora a notícia mais esperada por todo mundo que era o famoso pokémon ultra sun e ultra moon isso mesmo nós teremos tipo um black white 2 só que na versão do 3ds tá é o pokémon ultra sun e pokémon ultra moon estará disponível dia 17 de novembro de 2017 esse ano mesmo e eu não sei não sei se eu gostei desse jogo porque tipo pegar a luna lá a minha poké foi linda maravilhosa transformar no que uma criatura feia qualquer necrosmo aquele bicho horroroso que eu não gostei que pokémon feio transformar ela em um monstro eu acho ofendido eu tô ofendido com isso aí então por favor eu espero que esse jogo seja legal porque né eles vão fazer também que nem o black white bom usar o meu mapa tá vamos modificar só umas coisinhas do mapa vão mudar a história vão mudar os personagens principais vão ter novas alunas formes pelas que eu vi né espero que tenha e é isso nessa isso é tipo maior que o white 2 da vida né não tem novidade não tem mistério é só isso né pessoal se você gostou dessas notícias aí maravilhosas deixa o seu like favorito aí se inscreve no canal comenta aí que você achou dessas notícias lindas maravilhosas aí ó notícias perfeitas de pokémon se vocês querem também que eu faça outras coberturas de eventos famosos tipo é 3 se quiser que eu faça isso eu faço de boa faça assim ou talvez eu faça uma live né talvez e é obrigado por ter visto e adeus